Esta coleção de Paula tem uma casinha super fofa, porém a casinha é muito pequena e por este motivo eu decidi transformar esta casinha de madeira em MDF na casa da Paula. Nesta sacada tem uma cadeira de balanço e ao fundo uma churrasqueira super fofa. Na parte de dentro uma sala de estar com uma mesa, uma TV, uma estante ao fundo com alguns acessórios da Paula, uma boneca poli, um jogo de sofá e uma Paula sentada assistindo TV. A parte de fora da casa é rica em detalhes, tanto na janela como também no telhado. Na segunda sacada nós temos um banquinho, uma mesinha e também temos a Paula e seu amigo jogando frescobol. Este quarto foi dividido para o bebê com uma cômoda e um bercinho. Do outro lado uma penteadeira para a Paula, uma cama e um guarda-roupa. Neste quarto temos um mini pad, uma Paulinha brincando com um mini bebê, uma outra Paula em pé do lado de fora do berço e uma poli subindo a escada. Também tem esta linda Paula brincando com seu ursinho. E nesta casinha também tem um lindo banheirinho. Na sala de jantar, uma mesa com quatro cadeiras e ao fundo uma cristaleira. Ao lado uma pia, uma geladeira. E um fogão. E esta então é a casa da Paula, amigos, pets e outras mini dolls. Do lado externo da casa, eu consegui montar um espaço apenas para os pets. Neste espaço também temos uma casinha como se fosse uma espécie de celeiro. E esta então é a minha coleção de casinhas, pets, paula, amigos e acessórios. E a minha casinha atualizada. Com uma nova decoração e também com novos personagens. O legal desta casinha é que a gente pode estar sempre trocando a decoração. Na minha casinha ainda há muita coisa para ser feita. Mas, como vocês podem perceber, eu já fiz uma colcha para a cama. E um tapetinho. Troquei também a disposição do banheiro. E é claro que ainda falta fazer muita coisa nesta casinha. Eu gostaria, inclusive, de agradecer a todos vocês que mandaram sugestões para novas decorações. E na parte externa da casa, eu fiz esta decoração como se fosse uma mini fazendinha. Bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!